É um robô que faz que nem um gato. Sabe como é que faz pra um gato flutuar pra sempre? Como? É só passar manteiga nas costas dele e jogar ele pro alto. Ele fica rodando direto, se você tiver assim. É assim, não pode cair com a manteiga virada pra cima. E não pode cair o gato sentar em pé, então ele fica rodando. É assim, ele fica rodando. É, mas tem usinas na China que é de energia. Por que a gente não pega um monte de gato... Bota uns rolamentos, bota debaixo do carro e você vai ter um carro flutuante. Não é? Ou você pega um monte desses gatos e faz uma geringosta dessas. Faz tipo uma hidrelétrica de gatos. Faz uma hidrelétrica de gato, caralho. Por que a gente não tem hidrelétrica? Isso tudo a mecatrônica pode trazer através desse projeto. É verdade. É, com certeza. Eu tenho quase certeza.